Bora! Bora começar! Estão prontas? E aí, babies, estão prontas? Estão tudo bom? E aí, comunidade, vamos dar uma animada pras babies! É isso aí! Isso é bom room, tá, baby? E a primeira categoria da noite, hoje vai ser pra aquelas que caminham, entendeu? Tem que ter perna e é babado. E aí, o tema dessa categoria tá sendo assim, porque é uma historinha, né? Sobre o mercado sul e tudo mais, estamos nessa ocupação cultural, é babado. O tema é? Conta a história do lugar. Pode contar. Valendo uma coé de 50 reais. É isso mesmo, produção? 50, né? 50 reais. Na categoria Baby Runway, prestamos uma homenagem especial à cidade de Taguatinga e ao Mercado Sul. Um dos primeiros centros comerciais do Distrito Federal, emergiu na década de 50. Em 7 de fevereiro de 2015, começou um movimento de retomada da cidade, unindo trabalhadores, moradores e artistas do Beco. Este local é onde se edifica a cidade, onde as crianças crescem e onde lutamos pelo direito e pela expressão da arte. Reivindicar as lojas abandonadas e as ruínas, que por mais de uma década tem afetado a segurança, a saúde física, social, ambiental e cultural do Mercado Sul, é um dever de todos. Por meio da moda e da expressão artística, celebramos a história e o compromisso com a revitalização da comunidade Mercado Sul. E esse é um desses espaços, então vamos ocupar a ocupação com o seu bom caminhado. Eita! Palmas para o Mercado Sul, esse espaço maravilhoso! Então vamos começar a categoria, podemos abrir? Podemos! Baby Runway! Vamos lá! Oito Ok 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 This is Kaplau Caminhador Kaplau Ok 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 It's a dance for you Thank you Kaplau Next Laven 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 Caminha 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 Thank you baby Muito obrigada Obrigado amor Palmas pra ela Próxima 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 Arrozinho E vai com a minha Arrozinho E vai com a minha 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 Caminha, caminha Caminha, caminha Caminha, caminha, caminha Caminha, caminha, caminha Vem calminando Mais Mais, tirados Exatamente baby Suida Próxima Baby Runway Baby Runway Baby Runway Ok Pra ver Não, não, não Pode ser Epa 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 Vai indo lá pra trás Vamos achar A categoria tá aberta Viu gente Pode entrando Vem caminhando Vem caminhando 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 10 9 Ok Iiii 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 Ampa NItrie Does Es Mba Necra Vamo lá vamo lá Quem é a proxima Quem é a proxima Quem é a proxima Agora eu vou praticar dez, nove, nove, oito, oito, sete, o quê? Vamos lá! America! Eu sou um America! 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 Dance, baby! Oh, my God! Oh, my God! Yeah. 10, 9, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10. 6, 5, 4, ok Ela é o quê? Ela é o quê? Ela é o quê? O quê? O quê? Campanha, campanha de caplo Jurados 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 10, 9, 8, 7 Vem 0, 0, 0, 0 Vem, vem, vem 007 007 007 Obrigado Lá vem, lá vem Ela 007 007 Cô 007 007 007 007 Verduninha 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 OK Jurados Jewados Jurados OK Dez, nove, oito, sete Seis, cinco, quatro, três Dois, 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 dois Um Acabou a categoria, fechou Acabou Primeira batalha Fechou o quê? Vai pegar fogo A categoria Ocupando ocupação Categoria, não passou, chorou Vamos para a primeira batalha Primeira batalha Cabal versus Cabo do Sangue Uh Quem vai botar? Ocupinha 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 Seis, cinco Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu Errou Deixou Fominha Acabou o estreio Obrigado No valor Próximas Foi organizando aí, CL Não se pede Próximas Eita Batalha de Pernas Tchu, 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 tchu Ok! Vem caminhando, vem, vem Vem caminhando, vem, vem Vem caminhando, vem, vem Vem, 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 vem Judges, Judges Arapostei Thank you Próxima batalha Thank you Thank you Let's see ya Woo Ablobass is number 07 Okay Copy 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 Judges 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 Ablobass Segura essa música Ablobass Gente, boa noite Campear não é só esbarrar nas pessoas Vamos ter essa responsabilidade Tem espaço Vamos barbarizar Tem espaço Eu sei, Cris Disse tudo Olha, segurei se vocês esbarram aí Qual é a próxima batalha, meu anjo? Eita Lacom vs Cabal Camilha 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 Judges 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 Lá foi Stey Obrigado Palmas para a palma galera Próxima batalha Próxima batalha Próxima batalha Eita Eita Arapu Ok Eu vim 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 Trânsito Só para Não para Ou para Eu disse um, eu disse, eu disse dois, eu disse, eu disse três, e segura essa pose que tá bem, paulo, que eles? Agora apostei, obrigado a Blu, palmas pra Blu! Ok, vamos lá galera, próxima batalha é final? É a final! Arapô versus Lafô, não foque sim! Vamos lá, vamos lá! 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 Quem vai bater uma foto? Quem vai bater uma foto do Google Play? Tem que ser ela, né? Pro Cristal do Mercado Sul, vai! Quem tá aquelas? No chão! Oodôôôôôôôôôôô! Eu tô meio!